Pessoal trazendo mais um vídeo aqui no canal dos Matutos dos Brejos Delegado, hoje a gente estamos aqui na Vila Barra do Jardim de Agrestina E estamos trazendo mais um terreno para vender Um terreno pronto para lotear, viu? Isso é primeiro, isso é do bom Se você quiser comprar para lotear, você compra E se você quiser fazer uma chacrazinha, também está na moda, não é, Delegado? Na primeira e para vender o chão, depois dá quantos? Uns 15 chão, né? Que chão de casa dá para fazer aqui? Aqui já tem muitos terrenos vendidos aqui Uma região muito habitada já E o terreno, Delegado, é 60 metros de largura E tem 32 metros de comprimento Dá uma chaca boa, senão para lotear o cara comprar, né? Isso aqui, Delegado, essas casas por aqui, tudo loteamento E é primeiro, a água Tem muito chão, tem água aqui, a água dá com pesa A farra já está montando aqui E assim, aqui E o preçozinho, Delegado, a pedida é 150 Pedida é 150? É, 150 mil É primeiro, porque se você dividir para fazer o chão, 15 chão É, aí você quiser vender, mas eu acho que deve estar aquele chorinho, né? A gente, vamos conversar com seu Bill da Cruz, está ali Vamos mostrar, Delegado, o terreno aqui Vamos Agora, pessoal, está um pouco no mato aqui, viu? Porque esse tempo de inverno, não tem como o terreno estar limpo não Porque é chuva direto aqui na região daqui do Nordeste Chor bem, chor bem E justamente aqui em Barra Jardim, já fica perto do mar de Brecht, né? Já, entendeu? Já é o grande, entendeu? Para mim, eu ia dizer que ficava perto do mar Não, e o chão, né? E o chão, veja mesmo Dá 15 chão A 20 mil, vê quanto é que dá, né? É, aqui é essa Essa base aqui, a turma vem da A 20 mil, a 15, 20 É, dá para fazer 15 chão Vou mostrar, Delegado, aqui para o pessoal Ô, Delegado, olha Olha, ó Começa aqui, ó Dessa Dessa cerca aqui, está um Um capim Um capim Ele vendeu o gado, né? Tinha um gadeiro aqui Ele vendeu o gado, não foi Capim braquiado, está medonho aqui, ó Primeira, primeira Vem aí, o capim Capim primeiro, hein? Delegado O terreno é bom Vamos subir aqui É, não Subiu por aqui assim, mas Vamos mostrando aqui Faz fava aí É um lugar bom e fácil de plantar Eu disse que é outro ano passado aqui O ano passado aqui nessa favazinha Ele arrumou três sapos de fava aqui Foi? Nessas três torceiras de fava Não, aí é Tudo que faz isso aqui subir não Você não entende que é fava não Aí a carreira nasceu Eu sei que é fava, mas aí também E porque foi fraco ano passado Pronto, delegado Vamos entrar aqui Vamos mostrar aqui Vamos ver se nós Entra aqui Aqui, ó Tem água Bastante água Aí, ó Já está começando a colocar fava novo aí Aí, ó Tá, delegado É um terreno que não é Primeiro Não é muito alto É uma área de terra Abaixo tem aqui uns pés de Dejiquiri Que deu uma crescida agora no inverno Uma juremãozinha aí, ó Eu ficava pra tirar Fazer as cegas Já tem estaca aí A gente não tem aparelho não Entendeu? E uma chaca Uma chaca com o cara só Ele construir pra ele sozinho aí É bom demais, né? Pra não se vender chão, né? Fazer uma chaca boa aí Uma casa, um chaleozão aí O dia depende Só abenço Dá mesmo, delegado Tudo primeiro Tudo legal aí, ó É Ó, delegado Aí Aqui Aqui, ó Tem um Uns pés de jurema Que já começaram a crescer Aqui nessa área Mas essa é pra estaca, né? Mas vamos subir por aí Assim Tá vendo, delegado? A energia aí Mostra a energia aí Tudo na Ah, aqui tá Energia tudo Energia em todo canto Por aqui Não vai gastar nada de energia A fava boa aí Vai gastar sim Que é pra apontar a energia Não, senhor Porque é pra aposta E essas coisas A energia tem que ser Como terreno da energia É longe Aqui não Aqui é em cima Aqui é a vila, pai Aqui é a barra do jardim Vamos Ó Ó, delegado Vamos entrar aqui Pra nós mostrar aqui O terreno aqui Pro dentro Aqui ó Você filmou isso aqui Veja aí Você tá vendo que era mentira minha Olha aí Os pés já tá ficando Porque é Você sabe pra fava quando tá exprimido Ela não dá Vai começar a botar agora Da agora em vanda Olha a florzinha aqui É boa lavoura pra tudo Tá vendendo o terreno ou vendendo a fava? Tudo Aqui vai com tudo Com o povo Olha lá De lá a gente é aqui Eu vou ver se eu acho aqui A ponteira pra gente entrar Entrar aqui na No terreno Sebiu tá ali ó Conversando ali Com um cliente Delegado, vou pausar o vídeo aqui Pra gente passar aqui na ponteira Aqui A ponteira não Debaixo do arame Ó, delegado Tá vendo ó Primeiro Primeiro mesmo o terreno Eita tosse danado Deu um espirra agora Não foi delegado Pra chão De casa nem aparelho não Por aqui é É Olha tem Por aqui é Tem Esse chão aqui delegado É Sebiu vende É a A doze mil A doze mil A doze mil A doze mil cada Cada chão Que ele vende aqui Quanto chão é Quanto chão Quanto chão é Que não dá aqui É É Aqui na Na Vila Barra do Jardim Veja aqui ó Tem que terra boa mesmo aqui ó Olha Tem que fazer o que fizer aí Mas vamos pra botar um roçado delegado Eu Acho que eu vou Acho que eu tô com vontade de comprar Mas eu fazer minha casa aqui Pra botar um roçado aqui Tem que terra boa mesmo aí ó Tem que terra boa mesmo aí ó O problema que o mato é fazer Porque o verão tá O vento tá pegado né Quer ver? Estaca tem estaca Só nas estacas Vem a estaca Olha lá da estaca Só nas estacas Acabando que dá pra fazer o O sítio do quanto ou mais aqui ó Ô delegado Olha Olha É aproveitando aqui o O embalo aqui ó Mandando um abraço pra Tiago Caique Que mora em São Paulo Um abraço a Caique ó Ele é lá do sítio Jabuticaba de Altinho Conhece? Não O sítio eu conheço Jabuticaba Sim O sítio Jabuticaba de Altinho eu conheço É Jabuticaba né É Jabuticaba Jabuticaba É Bora Tiago Tiago Caique aquele abraço Aí Se quiser comprar aqui um terreno bom aqui pra Pra vim-se embora morar aqui ó Pertinho da Da cidade Vila Barra do Jardim Ele já começou a vender as estacas também aqui Ó Ó delegado Tem O terreno é bom aqui ó Tem muitos cantos baixos É Por aqui ó É porque tá um mato danado Se viu Diz que só vai organizar aqui quando Para ser chuva Quando chuva mais aqui tá Meu hoje Vai deixar Pouco sol aqui hoje né Primeiro Primeiro é mesmo terreno Tava chovendo Isso aqui é jurema pro pra É Pra fazer seca Pronto A seca que você ia fazer Fazer a seca já tem ali saca né Nós não quero comprar as sacas É Primeiro Primeiro é mesmo terreno Eita delegado Olha quem vai se interessar esse terreno sabe quem é Neto Lá de Recife Sempre tá na área ali ó Acompanhando aí O vídeo da gente Um abraço né Do Recife Terreno de bom pra você aqui ó Fazer aqui uma chaca muito boa aqui ó Sila de Dunga também Vou vender esse terreno na Sila Sila gosta de comprar terreno Sila tem dinheiro Compre e tem coisa pra fazer Ele é quem vai dizer né Se quiser fazer uma chaca É Olha pessoal E Quem quiser comprar O terreno é só ligar Tem o Zap Zap O Zap Zap O Zap Zap Delegado Sabe como é o Zap Zap Não sei Eu não peguei ainda É É 81 que é o código daqui É É 992530405 Deixa eu ligar aí ó Viu delegado 92530405 Que você Liga e vai fazer negócio Com seu bio É um bom negócio Com seu bio né Entendeu Tudo documento Tudo certo Tudo certinho aí ó É Comprar e partir pro cartório E fazer O documento E se quiser lotear Pra aumentar essa vila aqui É A vila Barra do Jardim Tá crescendo Vendo uns 5 Uns 10 terrenos desses aqui Uns 5 Já fica diminui pra ele É no preço né E o resto Ele faz uma casa boa Pra morar aqui né Um chalézão aí ó Que chalé na frente Que é tudo bonito aí Muito bom mesmo o terreno Pois é delegado Vamos entrar ali na outra área Por aqui Vamos Talmata nada delegado Hoje não veio de bota A gente veio com uma camisa rosa Com uma camisa rosa Tá meio Tá meio Tá meio Não pode estar com ele Pra não gastar né Pra gastar a camisa rosa Assim é Delegado Terezinha de Jesus também Tá Terezinha de Jesus Também tá Assistindo os vídeos E aqui é o que tem um terreninho de ela né Os vídeos da gente Aí Bora Bora ver ali o Deixa eu subir aqui nessa Nessa coisa aqui Agora aqui tem uma pedra aqui Vício Deixa eu subir Subi aqui Aqui ó Aqui ó Aqui essa baixada Aqui E aí Encaixa-se no Encaixa-se no No cipó Vai Vou demorando Sai daima Fica atrapalhada Olha que afavada Que afavada Olha roquejão de corda Olha aí Vem aí tá vendo ele até renda bonzinho primeiro primeiro mesmo ó aqui a casazinha aqui ó só aqui é tudo tudo loteamento já foi já foi vendido por aí ó tudo sobre aí não tem problema tudo certinho tudo organizado nos documentos aí só falta essa área daqui de baixo agora para lotear aqui só sossega o feijão de cora tá começando agora tá aí tá vendo delegado esse ano não é normal vamos passar a virar que a gente arrumou quatro sacos feijão de cora aqui vai começar a botar agora a fala o feijão de cora até aqui primeiro primeiro aí é 60 metros de de largura né Cebu 30 de comprimento agora de 30 eu faço 2 metros porque ficou achado aqui lá não tinha mais aqui aí é 32 metros de comprimento 2 metros eu acabo deixa dá quantos terrenos é 15 15 terrenos de 6 por 20 de 6 por 20 né eu não sei de quanto não sei nada mais para saber é é primeira primeira mesmo é o seu aí a pedida é não aí não tem pedida aí é 150 porque eu aí eu vai mais de dois anos que eu vendo a 10 mil esse chão aqui pronto esse aqui isso aqui foi tudo loteamento já tudo e recebeu aqui né tá vendo tudo feito mas também para você nem posso você tá certo tudo feito o casa boa aqui ó aqui daqui uns dias tá a vila tá tá emendando é tá emendando aqui já a vila tem muita casa água 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 da compesa né recebeu a gente vai chegar a gente vai chegar vai chegar aqui já tem energia e tem água um bom aqui é isso tudo já tá tudo tudo feito o projeto o seu João chegando aí ó a gente aí para chegar a aumentar mais a é a a população que é a população daqui da vila barra do jardim primeiro 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 mesmo primeiro olha aí pessoal tá ficando muito bonito aqui viu esse loteamento por aqui muito chão aqui tá tudo vendido isso aqui mas pessoal eu vou chegar aqui tem mais um chãozinho aqui que o seu bilhão tem aqui aqui separado já quem quiser se interessar para comprar ele também nós vamos chegar lá agora os cachorros botaram no delegado agora aí ó tá crescendo aí a avelinha por aqui olha aqui ainda a turma compraram que trataram olha muitas casas já já feito aqui aqui já fizeram aqui uma piscinezinha tipo um clubezinho aqui ó olha delegado tá vendo delegado quando aquele terreno ali tiver aqui ó é pronto esse aqui também é outro chãozinho né seu bilhão esse aqui é quanto 12 também 10 10 metros é 6 metros é 6 metros por 6 por 20 olha aí ó pessoal isso aqui é mais só isso aqui né seu bilhão tem agora aqui nessa nessa divisão fora aquele 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil esse chãozinho aqui também e e e é 6 6 metros por 20 6 a frente tá divididozinho tá divididozinho comprou é só para tipo cartório e fazer o papel o que é esse bilhão é só para pagar a mesma hora pronto tudo certinho tudo certinho não tem nada errado só para o mundo que comprou aí tem seus documentos aqueles já pagou aqueles que estão pagando que não estariam pagando tá certo o negócio só para ele tá certo né seu bilhão eu não quero ficar aqui na minha vida só comprou só comprou o bilhão mora aí na vila do barrilha mesmo né e a vila do jardim tá crescendo é através de seu bilhão que que fez muitos loteamento aí aqui para ele tá vendo que o senhor todo mundo vê que o senhor vem de preço bom e é negócio tudo certo é tudo certinho né ele vai vender aqui depois vem aqui outra pessoa de que vamos de que vai descer o que eu duvido nem mulher nem filho nem ninguém é pois é pessoal quem quiser quem se interessasse é só ligar para esse número aí que tá nessa frente aqui eu tenho três chão lá do lado lá só esse pega lá e não ali pronto ainda ainda tem mais três ali pronto tá certo lá na outra rua né ah pois quem quiser pessoal comprar adquirir seu chãozinho aqui na vila barra do jardim é só ligar para esse número que tá aparecendo aí na tela viu e você vai fazer um bom negócio aí com seu build a cruíde eu amo você 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 Obrigado.